Olá, boa tarde! Como estão todos? Todos bem? Que bom! Vamos a começar mais uma classe de espanhol e hoje nosso conteúdo é a lecção 9, na página 106. Sejam todos muito bem-vindos à nossa classe de UE. Abram seus livros, por favor, e vamos estudar. Hoje, a nossa lecção 9, ela tem um conteúdo muito bacana e pra lá de especial. Nós vamos falar na lição 9 sobre acessibilidade, que é a acessibilidade. Será que todas as pessoas têm acessibilidade quando elas vão a um local, quando elas chegam em um grupo de amigos, que tem muita gente desconhecida? Será que a sociedade é realmente inclusiva? O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que as pessoas com deficiência são realmente valorizadas, são produzidas leis que permitam que elas tenham, sim, acessibilidade em diversos âmbitos de sua vida? É um motivo pra gente pensar e refletir as nossas ações também, não é? Então, essa lição, nós vamos falar sobre acessibilidade e inclusão social, trazendo isso para as perspectivas de mudanças na sociedade. A gente sabe que a gente vive em comum, em comunhão com todos, todos precisam ter mecanismos e meios para que eles alcancem o que desejam. Na verdade, todo mundo precisa ser respeitado também. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses posicionamentos que nós, como pessoas, cidadãs, indivíduos, podemos ter diante da sociedade que está aí, que a gente convive todos os dias. Então, vamos pensar, né? Se existe alguém próximo a você, né? E essa pessoa, ela tem necessidades especiais. Se ela acaba sendo vítima de um descaso, o que a gente pode fazer para mudar essa situação? É isso que nós vamos estudar, tá? Vocês estão vendo a imagem aí, na imagem nós estamos vendo um cadeirante, estamos vendo também a escrita em braile, né? Que é a escrita utilizada por pessoas com deficiência visual. E a gente percebe que existe hoje muitos mecanismos para tornar a vida dessas pessoas mais acessível, mais inclusas dentro da sociedade, certo? Para alugarmos uma sociedade verdadeiramente inclusiva, é necessário que eliminemos barreiras físicas e culturais, cercando espaços e oportunidades que não deixem nada atrás. Então, nós temos que nos cercar de oportunidades e espaços que não deixem ninguém atrás, né? Que não deixem ninguém para trás, tá? É a questão da equidade, que eu sempre falo com vocês em sala de aula, que tem como principal motivo o respeito e a integração dessa pessoa na sociedade, tá? Nós temos aí no nosso livro a leitura contextualizada, que é um texto bem legal, esclarecedor e também reflexivo, que tem como título, persisten os problemas de acesso para as pessoas com discapacidade. Ampliar a acessibilidade melhora a qualidade de vida das pessoas. Não podemos aceitar a discriminação atual que impede as pessoas com discapacidade ao sexo e certos edificios públicos públicos ou privados em todas as mesmas condições que o resto dos cuidadosos. Se deve considerar que, dentro do complexo funcionamento de uma cidade, existe um porcentagem significativo de pessoas que não gostam de uma acessibilidade justa a participar dos diferentes espaços que constituem nossas cidades. Pensemos que, dentro do grande número de habitantes de nossas localidades, há pessoas que se veem afetadas por as denominadas barreiras arquitetónicas. Se trata de pessoas com discapacidade, de seriedade ou incluso de crianças que são vítimas dos desenhos. Por esse motivo, é necessário dar soluções nas nossas cidades. Nossos edificios e nossas cidades, aportando-nos uma segunda mirada que convierte a cidade em unha cidade para todos. Os problemas de acessibilidade e mobilidade de um usuário com discapacidade a um centro público ou privado põe de manifesto que o coletivo de dicha entidade tem que conscientizar-se das dificuldades que se encontram na parte de seus usuários a hora de fazer uso de suas instalações. O caso é que o membro da Associação de Direito e Discapacidade abriu uma completa situação em uma sucursal de um banco financeiro. Um bochorno e humilidade debido a que a ortopia que utiliza detenou as alarmas de segurança mientras que estava acessibilidade a sua entidade. Se trata do acesso a dicha sucursal. O afetado ascendiu da Cali a uma espécie de recebido, onde há uns casilheros para depositar os objetos metálicos que lleves para posteriormente ascender a um habitáculo acristalado do tamanho de um pequeno acessor em que o que há entrar de um em um. Este se cierra e te escanea. E se não leva nada metálico, se abre para que podes passar ao interior do banco. Pois bem, nosso associado fez tudo o que devia e, após depositar todos os objetos metálicos, se introduzu no escane, que repetia que volvísse a deixar os objetos metálicos. E o acesso ao banco se restringiu. Assim, o intentou em várias ocasiões, sendo impossível o acesso ao banco, como o conseguinte mal rato que supôs a situação. Uma situação incómoda e bochornosa. Já que todo o mundo estava observando o que passava sem que ninguém do banco movisse um dedo. As prótesis podem ativar os controles de segurança. E isto tanto a este afectado como a muitos outros lhes ocorre quando passam qualquer controle nos sitos oficiales ou nos aeroportos. Mas o problema não é esse. Nós recomendamos que não haja controles, que os devem haver, mas devem ter sentido. Normalmente, sempre há alguma pessoa a quem explicarle a situação e que te permite acender a qualquer sitio sem problemas. Neste caso, uma possível solução seria instalar um timbre dentro do scanner, por se o mesmo acontece a pessoa e não tem a ninguém a quem avisar de qual é a sua situação, porque esta experiência pode ocorrer a qualquer pessoa que tenha que acender a este tipo de sucursal, já que não há ninguém para atenderte e só o escane é o que decide se as quedes ou não. Esta situação é, ao fim e ao cabo, uma barreira mais dos assistentes. Então, gente, o texto fala sobre acessibilidade, não é isso? Como a gente entrar em alguns lugares, participar de alguns eventos. No texto é citado uma situação incômoda, constrangedora. Alguém que precisa ir a um banco e no banco a gente sabe que existem as portas giratórias e que elas barram os objetos metálicos. Então, conta a história de alguém que usa prótese metálica, ortopédica, e aí a pessoa fica barrada o tempo todo na passagem para entrar no banco. E aí ela fez o quê? Colocou todos os utensílios metálicos que tinha, pela aquela parte transparente que nós temos de acrílico, mas mesmo assim ela não conseguia entrar, era impedida por conta das próteses, né? E aí uma solução que é colocada é a pessoa poder, né, avisar que usa prótese porque ele não levantou ninguém, ninguém moveu um dedo para ajudar o cidadão ou cidadã a qual está tentando entrar ao banco usando prótese metálica, né? Então, a situação é muito comum mesmo, porque muitas pessoas, uma porcentagem grande faz uso, né, dessas próteses ortopédicas. Então, a gente tem que pensar primeiro que os cadeirantes, eles precisam ter rampas de acessibilidade, não é isso? Eles precisam também de portas largas, um banheiro especial para que passe a cadeira nos lugares onde tem elevador. O elevador também, né, ele necessita disso, de ter a porta larga para que se possa passar, certo? Então, existem muitas possibilidades de tornar acessível, né, o espaço, o ambiente onde se precisa e principalmente os privados e públicos, né, se você coloca barreiras para a acessibilidade dessas pessoas, tudo torna-se mais difícil para ela. Então, existe a lei, né, que ela solicita que se tenha intérpretes de Libra em Libras para se comunicar com as pessoas surdas, também que se coloque à disposição, né, documentos em braile. Só que a gente sabe que isso é uma realidade ainda um pouco distante, não é? A acessibilidade, ela ainda é muito difícil para todas essas pessoas. Quando se tem uma localização de estacionamento para cadeirantes, para deficientes, ou então, quando tem a rampa, geralmente as pessoas acabam estacionando seus veículos, né, na rampa. Então, isso também é contra a lei, existe multa para isso, mas mesmo assim as pessoas acabam por praticar tal ato. Principalmente em cidade pequena como a nossa, as pessoas não levam tão a sério a questão da acessibilidade, né? Elas só realmente se tocam da importância disso quando tem algum parente seu que passa por uma situação constrangedora como essa citada no texto. Aí sim, vozes começam a a lutar a favor dessas pessoas, né? Então, após a leitura do texto, vocês podem reler o texto, tá? Eu tentei ler o mais calmo possível para que vocês compreendam a leitura, tá? E nós vamos responder à atividade da páginas 108 e 109, tá? Antes de falar para vocês sobre a atividade, eu vou só mencionar que em 2017 o tema da redação do Enem foi justamente esse, né? Sobre um debate da educação inclusiva que tinha o seguinte tema desafios para a formação educacional de surdos no Brasil porque existe uma dificuldade muito grande, né? Dessa parte educacional para os surdos já que a gente precisa de intérpretes a gente precisa ter conhecimento que eles têm uma língua própria língua brasileira de sinais e que é possível, né? A gente se comunicar com eles naturalmente e que a comunicação seja realmente compreendida, tá? Então, precisa também de sensibilidade. Nós, como pessoas cidadãs, nós temos o dever, né? De também lutar pela causa e da acessibilidade para as pessoas com alguma deficiência, né? E isso inclui a nossa luta, gente. Nós somos o futuro de amanhã vocês são o futuro de amanhã então essa sensibilidade humana ela é necessária num mundo tão capitalista tão em busca de ganância faz-se necessário a gente ter um olhar voltado para as pessoas também que sofrem com alguma necessidade, né? Sofrem pelo fato de não terem provido os seus direitos porque isso tudo é direito deles, tá? Então nós podemos ser sim porta-vozes para que a acessibilidade dessas pessoas seja garantida assim como a nossa, tá? Então, respondendo a páginas 108 e 109 nós temos na página 110 o dialogando entrevistar uma persona com discapacidade nós vamos ter agora uma outra situação, né? Entrevistar uma pessoa com alguma deficiência com alguma necessidade né? Especial e aí vocês vão ler essa entrevista nós temos aí o entrevistador e o senhor Jiménez tá? Eles vão falar sobre as deficiências particulares né? Que todos os indivíduos têm para se adaptar à sociedade tá? E que a sociedade ela é maior responsável por incluir essas pessoas então os governos né? O governo como um todo ele é responsável por garantir a lei e garantir a acessibilidade a todos tá? Então vocês vão ler interpretar esse diálogo então após isso vocês vão escrever alguns meios alguns parâmetros para que a acessibilidade seja garantida tá? Quais são as condições no espaço público que necessidade que nós temos são citadas no texto tá? tudo que se precisa para ter uma acessibilidade melhor para as pessoas com necessidades especiais tá? Eu quero que vocês traduzam essa parte e escrevam em língua portuguesa tá bem meus queridos? Bons estudos boa atividade e hasta nuestra próxima clase de espanhol bezos tchau tchau